Soltar, leva essa mina pra mim de soltar Soltar, soltar, tem um fim de cara na minha bolsa Começa a família, joga a mão pro ar Tem muita coisa boa pra vir Volta aí DJ, volta aí DJ, volta aí É, pão gordinho ali, hein Geral que a mão pro alto quando virar o beat não é puxa Vamos fazer um bagulho bonito, quebrada Tá ouvindo o bagulho, tá ouvindo Vem, vem, vem Ei, salsa, ué Quero ver... Quero ver matar ele Vem, 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 vem Vem cá, quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei É o beat block tudo, mano, rimando agora Cê tá ligado que você é mais esquisito Sinceramente, camarada, sua cara consegue ser mais feia que esse grito Tá ligado, né, meu mano, que eu vou rimando e a rima pura Ué, tá ligado, cê vai apanhar Porque isso é rap e isso aqui é cultura Isso é cultura Já falta o meu mano, vou acessar MC O grito é feio, mas o grito vem da plateia A plateia que tá passando energia pra todos os cara aqui O fio tá preso, meu mano, consciente Acho que esse bagulho aqui tá conseguindo pensar muito mais do que a porra da sua mente Tá bom, sim, mano, agora você sabe que nessa vida você nunca vai ser o Eminem A plateia tá mandando energia Mas que bom que a tsunami tá mandando também Aê, cê tá ligado, bro, que eu vou rimando agora, simpatia e faria Eu falei de tsunami, cê não ganha no rap Nem se você tivesse energia e maresia Energia e maresia, não Sabe por que, mano, tá ligado que você tá de like Cê tá surfando no último tsunami, não Eu vi que tá surfando no hype do Mike Ô, no geral, fê Esse aqui é o J.A. que vai perder, vai morrer Rima ganha de rima, então se prepara Que a minha rima hoje ganha de você Tá bom, que já viu o nacional rimando Agora você sabe que o bagulho aqui já rebele Eu tô surfando no hype do Mike E esse aqui no hype do PDR Aê, cê tá ligado Que eu vou chegando agora no improvisado Hoje você vai ser copiado Porque você tá em SP E hoje você vai ser jurado Eu tô aqui em SP Cheguei na humildade Representatividade Você tá desmerecendo os MC Que pega seis horas de busão pra vir de outra cidade Mano, mano, mano Cê tá ligado que eu tô fazendo a conexão Mas o MC merda que tá dentro do rap Querendo dividir Eu tô aqui pra pegar a união Não, eu não tô desmerecendo E mano, agora você sabe que ele vai, ele vai strike Ele até fala do Mike É porque eu tô aqui pra honrar a honra do Big Mike Ei, que você tô ligado Que você coisou também Até porque você tá ligado, mano Que você nunca vai honrar Porque você nunca vai além Ele quer honrar o Mike Cê sabe, meu mano Cê desce do salto Só que você não precisa fazer isso Porque daqui a pouco ele sobe aqui no palco Então, mano, cê sabe que bem Isso cê tem que fazer Cê quer cobrar pelo seu amigo Ele é homem suficiente pra também resolver Ai, 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 ai Barulho para cima do G Neo 1 a 0 Neo e Aline Aline começa Mike responde Eu quero ver, eu quero ver Eita Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro Otto Porque o bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro Otto Porque o bicho é de bandido Se você tá lembrando É que vêm Rou 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 Aham, 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 assim ó, ó, tá rindo dos mano, sabe mesmo que agora na batida eu vou te matar Hoje a Lini vai te mandar embora pra sua própria casa e olha que hoje cê nem tá com vontade de cagar Só que sua rima é muito pouca, eu não tô com vontade de cagar, mas ela tá com vontade de cagar pela boca Ei, vou fazendo um free, sabe que essa é a rinha, é a primeira vez que eu vejo a dupla da pop e a chiquinha Aham, 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 ae, a galera até gritaria pra você se essa rima não fosse tanto clichê Ae, cê tá vendo mano que eu te quebro, tá ligado que cê é só uma peça lego Só que eu vou mandando a improvisada, a minha rima é clichê, mas pelo menos não é travada Ae, sabe meu mano, agora eu desembucho, ei Aline, só pro cartucho Ah, tá ligado, tudo bem, mas o rima é travada porque isso é flor também Ae, cê tá vendo que eu posso até travar, posso acelerar, do mesmo jeito vou te quebrar Isso que é clichê, você não tá vendo, rima boa agora sabe eu vou desenvolvendo Tá ligado o rima que cê não apela, hoje o Cirilo vai se vingando a Larissa Manuela Bora sim, bora sim, ae, 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 ae Aham, 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 aham Ae, o Cirilo foi papo de cuzão, cê quer se vingar de uma mina que não tirava atenção Ae, mano, eu não tô só, seja superior, não corre atrás da mina, procure o melhor Procurar uma melhor, só que de você meu mano sabe que dá dó Agora você se foi, sua testa é tão grande que nem é pra escrever Vida Louca, parte 2 Colo pra cá, Nel, colo pra cá, Mark É terceiro round E o bicho vai pegar, porra, joga a mão pro alto, quem que é meu terceiro round, sincero Vai, olha, olha, parra, agora sim o bicho é responsa, porra Ae, calma ae, calma ae Cê tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cê tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu sou a Chiquinha, eu acredito, com inveja porque ela gosta do Chaves e derrota no Kiko Só do seu chubo, antes de esmajar seu fome, se esmaja seu conteúdo Ele é a Chiquinha, agora eu me habilito, fica se achando só porque chupa o pirulito Ae, essa que é a fuga, cabelo da Chiquinha, aparência do seu madruga Ô, você dá falha, eu que chupo o pirulito, você que dá doce na batalha Só que mano, cê encaou, eu com rap é casamento, então cê pode chamar de maçã do amor Essa que é a briga, pode dar doce na batalha, o Mark é homem formiga Na moral, não desmerece, é homem formiga, cada vez minha rima cresce A sua rima cresce nessa insônia, cê é homem formiga, eu sou homem pela colônia Então mano, essa rima é na sua cabeça, não esqueça, aqui ninguém te desmereça Isso é freestyle, eu vou falar pra tu, homem pela colônia vai ver, ele usa puro voodoo Ae, na moral, esse que é o delay, esse é o não, usa Mary Kay Eu não uso Mary Kay, mas se o papé é isso, meu mano, cê sabe que eu sou sensei Cê fala de puro voodoo, represento Marielle, te deixo branco com tamanco igual Rochelle Me deixa branco, eu não rejeito, deixa branco, eu represento a cultura do mesmo jeito Ae, na moral, você na pele, mano, rap nunca foi cor de pele Vamos lá, palmas pra essa batalha familiar Pariru para as rimas do Neel Mike Mike IGA, próxima fase De um a quatro Transcrição e Legendas Pedro Negri